Raquel chegou ansiosa à Brasília. Esta é a última parada antes de reencontrar a filha e os netos no Rio de Janeiro. A venezuelana tinha uma padaria, mas com a crise econômica, não conseguia mais comprar matéria-prima para manter o negócio. Ela vê no Brasil uma oportunidade de recomeçar com a família por perto. Muito progresso, muito trabalho. É isso. Ordem e progresso, como dizem aqui no Brasil. Assim como Raquel, Daisy, de 20 anos, é uma das pessoas que foram transferidas em uma nova fase do processo de interiorização do governo federal. Ela escolheu ir para o Rio de Janeiro e sonha em voltar a estudar e ser enfermeira. Quero trabalhar, estudar, poder ajudar a minha família desde aqui para viajar para o futuro a Venezuela. 17 venezuelanos desembarcaram em Brasília e outros 5 seguem agora para o Rio de Janeiro. Desde que a interiorização começou, em abril deste ano, 1.976 imigrantes foram transferidos de Boa Vista para outras cidades do Brasil. Em Brasília, os venezuelanos vão ficar neste abrigo. Aqui, eles recebem apoio da Acnur, a agência da ONU para refugiados. Quando a gente dá condições de um imigrante se inserir na sociedade e transfere eles vacinados, regularizados do ponto de vista migratório, com carteira de trabalho, com CPF, e dá um apoio para que eles possam se inserir na sociedade, a gente ajuda os brasileiros e ajuda os venezuelanos.